Quem anda de ônibus em Goiânia sabe que adivinhar o horário do coletivo é como ganhar na loteria. É de 40, 40 minutos quase. É difícil. Dona Maria é cuidadosa. Se perder o ônibus, vai demorar muito a chegar em casa. Eu espero meia hora, uma hora, conforme o dia. Esforçado é uma hora. Esse foi um dos principais problemas do transporte coletivo em Goiânia, apontado numa pesquisa feita durante três anos pelo professor Marcos Rotten e alunos do Instituto Federal de Goiás. Hoje em dia, até que existe o aplicativo que monitora os ônibus, mas ele não resolveu o problema dos horários. Ele tem um uso muito restrito, né? E o transporte, é o seguinte, quando você está lá na periferia, quando você vai trabalhar de manhã, você não vai olhar no aplicativo. Você tem que chegar às sete horas no serviço, tem que chegar às oito no serviço. Então, todo dia, o ônibus tem que respeitar aquele horário. Então, se a linha era espaçada, passou de 15 minutos, tem que ter horário fixo, para a pessoa se programar no dia anterior. A pesquisa apontou vários problemas e aqui a gente pode encontrar dois. O primeiro deles, faltam informações nos pontos de ônibus. Não tem uma placa, nada, indicando quais as linhas e nem os itinerários das linhas que passam por aqui. O segundo problema, os corredores exclusivos. Foram criados vários corredores exclusivos para ônibus aqui em Goiânia, aqui na Avenida T63, também na 85, Avenida Universitária. Só porque, ao longo do tempo, eles foram perdendo a função. Aquele tempo que você poderia ganhar no corredor, você acabou perdendo, porque eles diminuíram os ônibus, né? Então, não organizaram a operação. A pesquisa também reforçou os problemas que todos já conhecem. Superlotação, sujeira e falta de segurança. Só sobe a passagem, né? Mas a qualidade dos ônibus não melhora.